Bom chante, bom chante quer dizer, eu sou pai. O Gavish, ele sempre fala nas palestras dele, as pessoas vêm com muita ideia, principalmente lá na Índia, do que é iluminação, o que eu vou conseguir, o que eu não vou conseguir, se eu vou reencarnar, se eu vou me realizar, eu vou estar no estado além de todo o surgimento. Então, ele chega assim, o que é a primeira coisa que ele pergunta, o que você espera da iluminação, o que você quer com isso, o que você pensa que é a realização espiritual? E ele vai questionando a pessoa e tirando os mal entendidos. E o que ele termina dizendo, é que resumindo, a realização espiritual é paz. Que é esse mantra, é um chante, eu sou paz. É um dos principais mantras em luz, né? Essa música é tão rica. Então, o que a realização espiritual, lá na Índia, era muito colocada pela própria cultura, de uma coisa e do outro mundo. Mas o Advaita, essa linha que eu ensino, ela quer dispersar um pouco esses espíritos, né? Então, o que é? É ter paz. Mesmo quando a sua vida está difícil, se você tem a mente muito equilibrada, você vai se equilibrar, vai se sentir paz. Vai uma vida simples, com cor do sol, nascer do sol, os passarinhos. Então, o que é?